Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, conversar um pouco aí com vocês Sobre a Vulcan como primeira moto Se dá pra ser sua primeira moto ou não Olha, é uma faca de dois gumes isso, né? Uma coisa assim muito pessoal A princípio eu digo que não Não que ela seja uma moto arisca, muito potente Que você não vai conseguir domá-la Não, isso não Ela é uma moto até que relativamente mansa Mas a grande questão é que ela não é uma moto Vamos dizer assim, tão maleável Quanto um scooter Quanto uma CG Uma CROSSER Então se ela tem um certo Uma certa dificuldade assim inicial Em termos de manuseio dela, né? E você executar manobras com ela E aí o que pesa na moto? Eu, nas minhas primeiras motos que eu tive A PCX, né? Foi a minha primeira Eu deixei ela Eu não coloquei o pezinho dela, acho que direito Quando eu estacionei E ela caiu no chão Estragou as carenagens Na época eu lembro que eu Eu gastei acho que 500 reais Se eu não me engano Nas carenagens dela Comprei a original na Honda Mas comparado a uma moto dessa daqui Já a diferença é grande Quando eu tive a Yamaha Factor Eu caí parado com ela Fui fazer uma curva Sai do farol Fui fazer uma curva em baixa velocidade E deixei a... Cair com a moto Se eu não me engano Com a Factor também Quando eu fui emplacar A mesma coisa Eu fui no Detran E ainda passei mó vergonha Também caí parado com a moto Porque assim Eu não tinha grandes experiências Com o motociclismo Então isso é um problema Porque se você Cai com uma moto 150 cilindradas Você não vai gastar muito Para arrumar Agora uma moto Já de maior cilindrada Você está lascado Você vai gastar um bom dinheiro Mesmo que você Caia aí Em baixas velocidades Manobrando a moto Por exemplo Uma moto como essa Você vai gastar um bom dinheiro Isso a gente pode até observar Em relação ao seguro Da moto Que é o tema De um outro vídeo E aí vocês vão entender melhor Essa questão de valores Em contrapartida Você tem toda a segurança Com uma moto De maior E você começar Com uma moto De maior cilindrada Para você fazer Para você fazer Outra passagens Sair de situações De perigo Basta você girar um pouquinho Aqui a manopla E a moto vai embora É ao contrário De uma moto De cilindrada Menor Então isso São pontos A serem analisados Se você Está começando agora De repente Está com a grana Meio curta Eu recomendo Eu recomendo Começar com uma moto De menor cilindrada Uma 150 No máximo Uma 250 E tem também A questão De você Ter o prazer O grande prazer De você Ter todas as sensações De você Passar de uma Moto mais fraca Para uma mais forte Estilos diferentes É muito mais prazeroso Quando você Pega uma dessa daqui Depois de alguns anos Depois de 5 anos De habilitação de moto Que eu Consegui comprar Essa daqui Então assim Eu tenho experiência Com scooter Tive dois scooters Uma moto Street Uma moto Trail E agora Eu estou nessa Custom Então eu passei Por diversas motos O que me proporcionou Experiências Diferentes E E poder assim Analisar A particularidade De cada uma delas O que cada uma Tem de De benefício De malefícios Enfim Pontos positivos De uma Pontos negativos De outra O bom Em uma moto Você começar Com uma moto Mais potente É isso Você precisa De motor Só fazer isso Vira aqui Estou a 100 por hora De boa A nem 5 mil RPM E rapidamente Ela subiu De velocidade Se eu estivesse Numa situação De perigo Por exemplo Com uma moto De baixa cilindrada Eu já não conseguiria Dessa estilingada Eu quando eu peguei Essa moto Eu estranhei bastante Nos primeiros dias Agora que ela está Com 600 km Que eu estou Mais familiarizado Com ela Eu que já tenho Uma certa experiência Com motos Eu estranhei bastante Nos primeiros dias Quase Que em algumas ocasiões Eu caio parado Com ela Porque tem uma Diferença Do peso Quando você está Andando assim Com ela É indiferente O peso da moto Você não sente Mas em baixa velocidade Que é o grande Problema De você se desequilibrar E cair E ter um prejuízo Se você Se desequilibra E entortar o guidão Por exemplo Você vai gastar Uma paulada Quebrar uma pedaleira Então nesse Nesse ponto Que eu Que eu vejo Se você Fala assim Ah não Beleza Eu tenho condições De eventualmente A moto Deixar a moto cair É consertar Isso que eu falo Também assim Isso você comprando Peças na própria Kawasaki Não vai com aquele Pensamento medíocre De a moto quebrou Você vai comprar Peças sem procedência Pelo amor de Deus Isso aí Eu tenho Sinceramente Tenho nojo Das pessoas Que compram Peças sem procedência Porque está alimentando Um mercado aí Totalmente Obscuro E um dia Pode ser a sua moto Que vão levar Então Analise isso Se você Vai ter condições De De arrumar a moto Se não Vai Começa com uma moto menor Que você tenha condições De De manter Como primeira moto Caso ocorra Algum pequeno Acidente Que é comum Quando você está Começando a andar de moto Um outro item Que você tem que analisar Para escolher A sua primeira moto É a sua necessidade Se você vai querer Uma moto Só para ir Da sua casa Até a padaria Até o mercadinho Ou se você Vai querer Uma moto Para fazer Uns passeios Para poder Dependendo Da sua profissão Do seu trabalho De repente Você precisa Ter um Uma moto Um carro Que seja Que chame Um pouco mais Atenção Vamos assim dizer Para quando você For visitar um cliente Alguma coisa O O seu cliente Fala Pô O cara O cara aí está bem A moto do cara Infelizmente pessoal Isso é uma Dura realidade E assim mesmo Às vezes as pessoas Julgam as outras Pelo Pela aparência Mas isso Eu não acreditava Muito nessa história Não de De status Eu achava que isso Era bobagem Mas para algumas profissões Isso faz Muita diferença Vocês não tem noção Do quanto isso A mente das pessoas É assim Fala assim Bom Ah eu vou Sei lá No médico Fulano de tal Olha só Ele tem uma BMW Na garagem O cara deve ser bom Agora se o cara Tem um Um Monza Na garagem Velho Vai falar assim Putz Não vou nesse médico Aí não O cara deve estar quebrado Olha só Ele deve ser péssimo Não tem nenhum Carro bom Para andar Então isso tudo É muito Pesa muito Então isso também conta Na escolha De repente De uma primeira moto Para você Em relação A moto ideal É como É muito difícil Eu acredito Que não tem Uma moto ideal Todas tem Seus prós E seus contras Então antes O dura É que aqui no Brasil Muitas montadoras Quer dizer A maioria Não Oferece Tessiride Então você Geralmente compra A moto no escuro Mas o ideal Seria você Andar com algumas Motos Para ver aquela Que mais te agrada Para você decidir melhor Pela compra Então é isso pessoal Essa é minha opinião Se a Vulcan Pode ser Uma primeira moto Ou não Acho que está bem esclarecido A resposta Não é muito Conclusiva Aí fica na verdade Do bolso De cada um Para poder Ter uma resposta Adequada Beleza Então é isso Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu Tchau